Segunda-feira, 6 de fevereiro, foi o dia do retorno às aulas dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Araras. Alguns pais que levaram seus filhos pela primeira vez às escolas, aprovaram como eles foram tratados. Eu tenho um filho de nove meses e as professoras que eu gosto do atendimento aqui, as professoras que são bem atenciosas, tenho reclamação nenhuma. Hoje, na verdade, é o primeiro dia, primeiro dia dele também, nunca tinha vindo na creche, mas super bem recebido, tudo em ordem, organizadinho, tudo em ordem. Hoje é o primeiro dia de aula da minha filha e ela gostou, ela não chorou, entrou normal, comeu normal, porque eu vim ver, né, às nove horas, tá bem. Segundo informações da Secretaria de Educação, a Rede Municipal de Ensino atende aproximadamente 12.800 alunos. Em 25 e-mês, creches e 14 escolas de ensino fundamental. São 853 professores, divididos nos períodos manhã, tarde, noite e integral. No período integral, são atendidos mais de 3 mil alunos. A diretora do Departamento de Ensino, Milena Patrícia Fontanetti, informa como os pais responsáveis devem proceder quanto à busca de vagas em escolas perto de suas casas e também sobre o transporte escolar. Os pais deverão procurar a escola mais próxima da sua residência, entrar em contato com a diretora da escola e ela vai estar verificando se existe a vaga no momento. Se não houver, existe uma lista de espera, onde é feito o cadastro do aluno com todos os dados, né, o nome da criança, a data de nascimento, o endereço e um telefônico onde a diretora possa entrar em contato com os pais. Se não houver vaga naquele momento, é assim que deve proceder, existe essa lista de espera e conforme forem surgindo as vagas, as mães serão chamadas na escola para efetuar a matrícula de seus filhos. A parte do transporte escolar, quem toma conta dessa parte é o PAT, os pais devem entrar em contato com a Gina, que ela é responsável pelo transporte escolar, que ela está dando todas as explicações para os pais. A diretora de escola, Elaine Vilas Boas Francisco, manda um recado aos pais. O primeiro dia de aula foi tranquilo, quero dizer para os pais que fiquem tranquilos, porque as crianças choram, às vezes um pouquinho mesmo, principalmente os menores, mas é comum, é normal, a gente acolhe, eles estão bem, foi tudo tranquilo e tem tudo para dar certo, os horários sendo reformulados, as vans passando no horário certo, então quero dizer para os pais que fiquem tranquilos em casa, que todas as EMEIs estão trabalhando para que isso flua da forma mais natural possível.